O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a Vós, Senhor Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado Havia aí uma mulher que fazia 18 anos Estava com um espírito que a tornava doente Era encurvada e incapaz de se endireitar Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse Mulher, estás livre de tua doença Jesus pôs as mãos sobre ela E imediatamente a mulher se endireitou E começou a louvar a Deus O chefe da sinagoga ficou furioso Porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado E tomando a palavra Começou a dizer à mulher, à multidão Existem seis dias para trabalhar Vinde então nesses dias para ser Seres curados Não em dia de sábado O Senhor lhe respondeu Hipócritas Cada um de vós não solta do curral O boi, o jumento Para dar-lhe de beber Mesmo que seja em dia de sábado Esta filha de Abraão Que Satanás amarrou durante 18 anos Não deveria ser libertada Dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou Todos os inimigos de Jesus E a multidão inteira Se alegrava Com as maravilhas Que ele fazia Palavra Da salvação Glória a Deus Meus irmãos e minhas irmãs Depois de um dia tão frutuoso Aqui em Medjugorje Nós paramos nesse momento Para a celebração da Eucaristia Como o José Que é o nosso guia Ele falou Que o mais importante em Medjugorje É a missa São as orações E principalmente O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo Que nós estamos celebrando No tempo de Jesus As autoridades religiosas Elas faziam de tudo Para pegar Jesus Em alguma situação Essas autoridades religiosas Os fariseus Os herodianos Os saduceus E uma das coisas Que eles sempre Achavam que Jesus Não estava bem Em fazer Era essas Tais curas Nos dias de sábado Por isso que está dizendo aqui Por que que não Não fez a cura Na segunda Na terça Na quarta Sempre na Ele tem que fazer No sábado Porque a lei Diz que no sábado Não é dia De fazer isso Só que isso é uma mentira A lei não dizia Que no sábado Não se podia fazer A cura Sim, o sábado Era o dia Do Senhor Para os judeus Sim, isso é correto Mas não se dizia Que o bem Não se deveria ser feito Então diante Dessa mulher Que estava Encurvada E Jesus Ele curou ela Ela precisava Ser curada Teria que esperar Então chegar O domingo No caso O primeiro dia Da semana Para curar Não, aquela mulher Estava encurvada Naquele momento E ela precisava Ser curada Naquele momento Não era para depois Mas eles persistiam Em achar Que Jesus Não era Deus Que Jesus Me desculpe Usar essa expressão Era um charlatão E que estava ali Para fazer Com que os judeus Eles não cumprissem A lei Como estava Se fazendo Então Jesus Fala para eles Olha Se um boi De vocês Cai No dia de sábado Vocês não vão pegar Isso é um trabalho Vocês estão dizendo Que não pode fazer Então Essa mulher Agora Vejam Como é que Jesus Termina Ele diz assim Olha Esta filha De Abraão Olha Era uma mulher Que estava Encurvada É um problema Na espinha Do sal dela Jesus olha Para eles E diz assim Esta filha De Abraão Que Satanás Amarrou Interessante Jesus poderia Ter disse Não Essa mulher Que nasceu Com esse problema Nas costas Porque Jesus Ele vê sempre O lado espiritual Da coisa Então Esta mulher Esta filha de Abraão Que Satanás Amarrou Durante Dezoito anos Não deveria Dezoito anos Não deveria ser Libertada Dessa prisão Em dia de sábado Essa mulher Satanás Amarrou Aqui vem Aquela mesma Questão Que está lá No capítulo 2 Do evangelho De São Marcos Daquele paralítico Que é levado Por quatro homens E na hora Jesus se refere Dizendo Para o homem Os teus pecados Estão perdoados Aí Jesus olha Para essa mulher E diz Satanás Amarrou É toda a doença É o diabo Que Toda a doença Que a pessoa tem É por causa Do diabo A doença É Infelizmente Depois do pecado Original A doença Se tornou Algo De rotina De nós Aqui Só no céu É que ninguém Vai ficar doente Mas não se pode aplicar Que toda a doença Seja demoníaca Mas aqui tem Um lado espiritual A mulher Há 18 anos Carregando O pecado Nas costas Porque O pecado Encurva A alma O pecado Tem um peso E um peso Muito grande E o único Que pode arrancar Os nossos pecados É nosso Senhor Jesus Cristo E foi isso Que ele fez Naquela Sexta-feira No Calvário Ele veio Nos libertar Do pecado Para que nós Estivéssemos livres Para ter Para termos Como consequência A nossa Entrada No céu Então o pecado Não pode Como eu sempre Falo Para vocês Aqui O pecado Não pode Existir Na nossa Vida Tem pessoas Que há Anos Ela não Se confessa E as vezes Ela pensa Que o problema Dela É apenas Psicológico E faz Terapia E terapia Aqui e acolá E o problema Dela É o pecado 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 em curva Abra um parênteses Não estou dizendo Que ninguém Não possa fazer Terapia E todo mundo Que está com terapia Que precisa de terapia Porque está com pecado Não é isso Estou dizendo Que existem Pecados Tem pessoas Que elas estão Com pecado Elas estão Com um peso Nas costas E elas estão Com um problema De consciência E esse problema Só pode ser resolvido No confessionário E ela não vai Só no confessionário Que pode resolver Está encurvado Pelo pecado E precisa buscar Um sacerdote E não procura E vai carregando Isso E vai carregando E vai carregando Sabe lá até quando Esperemos que Um dia Seja Tocado Pela graça De Deus Ao ponto De dizer Ah sim Agora preciso Me confessar E nós Que somos Sacerdotes Fechando parênteses Que eu tinha aberto Vou dar continuidade Nós que somos Sacerdotes Nós sabemos Muito bem disso Quantas pessoas Entram no Confissionário Encurvados Com dor no corpo E dores físicas E tudo mais Depois de tantos anos Sem receber o sacramento Da confissão Quando elas recebem O sacramento Que elas são Absorvidas Imediatamente Aquele mal Que estava Sobre o corpo Desaparece É que nós Padre Não saímos contando Tudo por aí Ainda mais Quando se trata De confissão Nós não vamos Direcionar Falando para Determinada Cada pessoa Mas Muitas vezes O peso Que nós Carregamos É por causa Disso E é por isso Que nós estamos Aqui Essa peregrinação Ela tem Como finalidade Nos Leva A uma Santidade Cada vez Maior Nós estávamos Conversando Ali com Um grupo E nós Saímos A noite Nós ficamos Bem aqui Nessa parte Que o O José Estava Ali falando Sobre as Aparições De Nossa Senhora E nós Estávamos E teve um Momento Que eu falei Isso Nós Precisamos Voltar A nossa Vida De oração A nossa Vida Com Deus Ela deve Nos levando A um Desapego Tão grande Das coisas Desse mundo Que Deus Ele precisará Estar em primeiro Lugar A nossa Vinda Aqui É Para isso E agora Olhando Para essa Aparição De Nossa Senhora E resumindo O que o José Falou Porque nós Precisamos Ouvir Novamente Para guardar No coração Então Eu vou fazer Um breve Resumo Para que isso Possa realmente Trazer Em nós Um grande Desejo De santidade De não Somente Ouvir as Coisas Por um Conhecimento A mais Que nós Tivemos Mas um Desejo Maior De santidade A primeira Coisa Que nós Fizemos Hoje Foi o Sacrifício Foi Uma oração Do terço Com sacrifício Porque subir Aquele morro Não é fácil Os sacrifícios Que Nossa Senhora Pede Que nós Façamos Por nós Pela purificação Da nossa alma E pelas almas E pelas almas Do purgatório Por isso Por isso Essa subida Vocês vão ver A de amanhã Se a de hoje Vocês estão achando Que já foi assim A de amanhã Vocês vão ver Quando nós Subirmos Aquele morro Lá Rezando A via Sacra Que é Mais Inclinado Nossa Senhora Ela aparece Em cada Lugar Poderia Aparecer Num lugar Bem requintado Talvez Como esse daqui Com o ar Condicionado Todo mundo Ali É sempre Nesses lugares Difíceis Para que? Para que nós Façamos Sacrifício Não há Meus irmãos E minhas irmãs Não há Salvação Sem Sacrifício Não há Redenção Sem Sacrifício Porque se Houvesse Redenção Sem Sacrifício Jesus não iria Morrer na cruz Ele não ia Passar por Toda Aquela Situação Então Primeira Coisa Depois As coisas Que Giuseppe Foi Falando Aqui É um Lugar De Oração Para que Nós Façamos Também Da Nossa Casa Um Lugar De Oração Nossa Casa Precisa Ser Um Lugar Onde As Pessoas Rezam Uma Outra Coisa Que ele Falou Que Nossa Senhora Falou Para os Videntes Que A vida De oração Ela deveria Consistir Naquelas Cinco Pedrinhas Que Davi Derrotou Golias A confissão A confissão Mensal A santa Missa O jejum Que é Que é Feito Na sexta Feira A igreja Recomenda Que o jejum Seja na Sexta Feira Nossa Senhora Dá o Acréscimo Na Quarta Feira Qual Outro A leitura Da Sagrada Escritura A meditação Da Palavra De Deus E a Meditação Da Palavra De Deus Que vai Consistir Na Palavra De Deus Em si Na Vida Dos Santos Nos Documentos Da Igreja Os Oficiais Os Que já Que precisamos Entender Porque Nós Precisamos Nos aprofundar Na Doutrina Da Igreja Procurando Saber Os Que O Magistério Da Igreja Deixou Como Sinal Como Ponto Para Nós Caminharmos Isso Tudo É a Palavra De Deus Meditada Não Somente Repito Não É Somente A Sagrada Escritura Em si Mas Aquilo Que a Igreja Nos Deixou E Graças A Deus Existe Um Depósito Da Fé Que Está Aí Que Foi Dado Para Nós Que É Só Nós Procurarmos Hoje Tudo Se Facilita Até Não É Só Tocar Ali Na Tela De Um De Um Celular No Google Que Se Acha Tudo Qualquer Coisa Se Acha E Outro É O Rosário Essa oração Do texto Que Nossa Senhora Ela pede Em todos os lugares Rezai 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 Como disse Em Fátima Rezai O texto Todos Os dias Aqui vai Uma Pergunta Você Tem rezado O texto Todos Os dias Ou Só No momento Em que Surge Algum Problema Porque Tem gente Que reza Só No momento Que tem Problema Aí Vai Rezar Essas Reações Que Tem Tá Acontecendo Uma Coisa No Mundo Aí Reza O texto Quando Passa Olha Teve Um 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 Do que Nesse Tempo Da Pandemia Mas Muitas Vezes Muitos Rezaram Por Medo Medo De Morrer Ou Medo De Pegar O Vírus Passou Já Tá Tudo Melhor Tem Muita Gente Que Parou De Rezar A Oração Nossa Ela Não Pode Ser Baseada Somente Em Receber Coisas Mas É Esse Amor Que Nós Temos Para Com Deus Esse Desejo Que Nós Temos De Estar Com Amado A Oração É Por Isso Que É A Oração Do Coração A Oração De Quem Ama Ela Se Baseia Nisso Eu Gosto Eu Preciso Estar Com Meu Deus E A Única Forma De Estar Com Meu Deus É Oração Como Diz Santa Teresa Que A Oração É Elevação Da Alma A Presença De Deus E Por Fim O Que José Também Falou Vocês Já Repararam Que Nossa Senhora Não Deixa De Falar Sobre Os Novíssimos O que São Os Novíssimos Tudo Aquilo Que Vai Acontecer Conosco Depois Da Nossa Morte E Os Novíssimos Já Começa Ali Morte Julgamento E Aí Vem A Sentença Céu Inferno Ou Purgatório Recentemente Eu estava Conversando Com um Bispo E Um Bispo Ele Estava Dizendo Que Naquelas Visitas Que Os Bispos Têm Ao Papa Parece Que é De 5 Em 5 Anos Os Bispos Vão Lá Para Prestar Contas Ao Papa De Como Está A Vida Na Sua Diocese Essa Visita É Para Isso E Ele Dizia Assim Para mim Olha Padre José Augusto Lá Tem Uma Pergunta Que Está Lá Escrita Que O Papa Faz Aos Bispos A Pergunta É Essa Você Tem Falado Sobre Os Novíssimos Você Tem Falado Sobre A Eternidade Você Tem Falado Sobre O Céu Você Tem Falado Sobre O Purgatório Você Tem Falado Sobre O Inferno Essa Pergunta Está Lá No Entanto Essas Ideias Modernistas Que Têm Entrado Têm Feito O Que Não Fale Sobre Essas Coisas O Céu Você Você Pode Até Falar Mas Falar De Inferno De Purgação Isso Não Porque Deus É Amor Não Vai Haver Condenação Não Há Mais Pecado Jesus Já Levou Todos Os Pecados De Todo Mundo Todo Mundo Tem Direito A Comungar Aí Tem Sacerdote Não estou Falando isso Para falar mal De sacerdote Como José falou Que é Para nós Rezarmos Vocês Rezarem Por Nós O Sacerdote Que Chega Na Hora Da Comunha Diz Olha Jesus Vem Para Os Pecadores Todo Mundo Pode Comungar Viu Esse Negócio De Ficar Dizendo Que Tem Pessoas Que Tem Pecado Mortal E Não Pode Comungar Todo Mundo Pode Comungar Isso É Cometer Sacrilégio Sem Sinal Errado E Nossa Senhora Mostra Para Eles O Céu Está Vendo Como Nós Estávamos Conversando Ali Ontem Um Lugar De Felicidade Plena Quem É Que Não Quer Isso Essa Felicidade Que Não Existe Aqui Como Os Didentes Disseram Não Tem Felicidade Maior Do Que Essa Aqui Nesse Mundo Não Tem Como Diz No Livro Do Apocalipse Que Lá Há Um Canto Que Jamais Foi Cantado Na Face Da Terra Eu Fico Pedindo A Deus A Graça Que Se Eu For Digno Do Reino Dos Céus Eu Quero Ouvir Esse Canto Eu Quero Saber Que Canto É Isso Porque Se Aqui Já Tem Músicas Que São Tão Boas E Que Eleva Nossa Alma Para Deus Imagine Esse Canto Que É Cantado No Céu Aí A Segunda Coisa Que Ele Falou Muito Almas Do Purgatório Que Não Podem Fazer Mais Nada Por Si É Na Missa Aí Nós Podemos Fazer Por Elas É Primeiramente O Sacrifício Da Missa Colocando A Intenção Das Almas Do Purgatório Aí Eu Falo Os Seus Parentes Eu Não Vou Dizer Para Vocês Ficarem Rezando Por Pessoas Que Vocês Nem Conhecem Que Vocês Não Vão Rezar Mas Pelos Seus E Os Sacrifícios Do Dia A Dia Por Exemplo Essa Subida Desse Morro Que É Um Sacrifício Oferecer Esse Sacrifício Por Algum Parente Seu Que Esteja Precisando Que Está No Purgatório Que Precisa Entrar No céu É Um Sacrifício Oferecido A Esmola Que É Dada Para Alguém Quando Se Ajuda Uma Instituição Religiosa E Oferece Esse A Intenção Pela Alma Do Purgatório Também Sai Ou Diminui O Tempo Dela E Depois O Desastre Quando Mostrou O Inferno O Desastre E Veja O que Nossa Senhora Diz Que Tem Almas Que Estão Indo Para Lá E Está Vindo Tem Uma Teologia Aí Que Diz Que Não Tem Alma No Inferno Não Tem Alma No Inferno E Que Até O Demônio Nos Finais Dos Tempos O Demônio Ele Vai Se Arrepender Ele Também Vai Para O Céu O Demônio Não Vai Se Arrepender O Pecado Dele É Um Pecado Perfeito Sem Retorno O Nosso Não Nós Pecamos Podemos Arrepender E Deus Dá O Perdão O Do Demônio Não Tem Como Ele Se Tornou Inimigo De Deus Por Toda A Eternidade Não Vai Ter Arrependimento Mas Imagina Meus Irmãos Nós Temos Um Parente Nosso Que Poderia Que Teve Toda A Chance De Se Salvar Olha O que São Paulo Está Dizendo Aqui Na Primeira Na 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 Carta aos Efésios Ele Nada De Impureza Nada De Cobiça Nada De Devassidão Nada De Palavras Grosseiras Insensatas Obscenas Que São Inconveniente Olha Dedicai-vos Antes de Tudo São Paulo Dizendo A Ação De Graça Pois Sabei Bem Agora Olha O que Ele Está Dizendo O Devasso O Impuro O Avarento O Avarento O Uma Idolatria Por Que Por Que É Uma Idolatria O Avarento Porque O Avarento Ele Pega O Dinheiro E Para Ele O Dinheiro É O Deus Dele A Segurança Dele Está Toda No Dinheiro Não Em Deus Então O Avarento Que É Uma Idolatria Olha São Excluídos São Excluídos Da Herança Do Reino De Cristo E De Deus Ou seja Quem Pratica E Vive Essas Coisas Serão Condenados Ao Inferno Será que Lá Na Tua Família Sem Entrar No Mérito De Julgamentos Como A Gente Diz Mas Será Que Na Nossa Família Não Tem Pessoas Que Estão Precisando Desses Sacrifícios E Dessas Orações Para Que Antes De Eles Morrerem E Se Converterem E Aqui Eu Termino Com O Padre Slávico Levou Uma Vida Santa Subindo Esse Morro Descendo Esse Morro Rezando Via Sacra Para lá E Para cá Atendendo Confissão Celebrando A Missa E Tal Ele Fez A Parte Dele Porque Cada Um De Nós Temos Que Fazer A Nossa Parte Ele Fez A Parte Dele E Diante Da Parte Dele Quando Quando Se Pergunta E E Ele Está Onde No Céu Comigo Olha só Nós Visitamos Um Túmulo Ali De Um Sacerdote Que Nossa Senhora Diz Que Ele Está No Céu Com Ela Agora Já Pensou Se Nossa Senhora Dissesse O Contrário Claro Que Ela Não Ia Falar Não Ia Dar Essa Má Notícia Ela Ia Enrolar Talvez Falar Outras Coisas Mas Ela Disse Que Ele Está No Céu Que Deus Nos Conceda A Graça Meus Irmãos De Uma Vida Verdadeiramente Santa Que Deus Nos Conceda Uma Vida Tão Santa Que Se Um Dia Um Vidente Lá Perguntar E O Mário Faz de Conta Que Ele Viu Nossa Senhora Aí Pergunta Olha Eu Convivi Com Mário Ele Está No Céu E Que Nossa Senhora Possa Dizer Está Como Em Fátima A Senhora De Onde Eu Sou Do Céu Eu Irei Para O Céu Sim Você Irá Lúcia E A Jacinta Também E Francisco Ele Vai Ter Que Rezar Muito Mas Ele Vai Também Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo E A Nossa Mãe Maria Santíssima